olá o vídeo de hoje é sobre como ativar e desativar a verificação em duas etapas do whatsapp antes de começar o vídeo peixe para dar aquele like inscreva-se no canal e ative as notificações a verificação em duas etapas ele é um recurso opcional que te garante mais segurança então caso você for ativar sua conta do whatsapp ele vai solicitar essa senha é uma senha de seis dígitos que você irá criar e lembrando esse recurso é importante porque se alguém tentar configurar o seu número de whatsapp em outro telefone que não seja seu ele vai solicitar essa senha e a pessoa não vai conseguir e mais uma informação importante durante o processo ele vai solicitar um e-mail tá e esse e-mail ele é importante para você poder recuperar a senha caso você esqueça ok vamos assistir então primeiro a gente vai abrir o whatsapp e depois clicar nas três bolinhas depois em de configurações agora clica em conta e depois verificação em duas etapas e agora clique em ativar e agora você digite uma senha de seis dígitos numérica e agora confirme essa senha novamente agora digite agora digite o endereço de e-mail lembrando que esse endereço de e-mail é o que você utiliza para recuperar a senha caso você esqueça e agora confirme novamente o endereço de e-mail e pode salvar e a partir de agora a configuração em duas etapas está ativada e para desativar a configuração a verificação em duas etapas então a gente vai abrir novamente abriu o whatsapp abre o whatsapp três bolinhas configurações conta verificação duas etapas e clique em desativar agora desativar de novo ok ele não está mas com a verificação de duas etapas